Agora são 7h17. Jornal da CBN. Uma pesquisa contra o perfil do pequeno empreendedor no Brasil. Um estudo da agência de publicidade WMQ, ouviu mais de 1.300 donos de pequenos negócios no segmento de alimentação e beleza, no Rio e também em São Paulo. Nossa convidada aqui na CBN é Cláudia Campos, diretora de planejamento, responsável pela coordenação do estudo aqui no Brasil. Cláudia, bem-vindo aqui à CBN, tudo bom? Tudo bem, Fernando, eu até. Tudo ótimo. Bom, vamos começar explicando para o nosso ouvinte aqui o seguinte. Quem são esses pequenos empreendedores, o peso que eles representam na economia e também qual é o perfil deles, hein? Bom, eles têm um peso muito grande na economia brasileira. As contribuições e impostos vindas desse setor subiu 455% nos últimos impostos, gerando aproximadamente 140 bilhões nesse período. E de 100 oportunidades de emprego, 40% de pequenos negócios. Ou seja, eles têm uma força muito grande na nossa economia, são geradores de emprego, são pagadores de impostos, mas, ao mesmo tempo, eles são um pouco esquecidos pelas pesquisas, pelas marcas, que tem ninguém olhando muito profundamente para esse pequeno empreendedor que enfrenta diariamente as suas lutas para conseguir fazer com que o negócio vá adiante, continue, e cresça. Enfim, ele é um batalhador, ele é um herói pelas próprias mãos, ele consegue fazer a coisa acontecer. Agora, Fábio, a pouquinho na pesquisa, você identifica o que eles desejam, o que desejam os pequenos empreendedores brasileiros? Eles desejam o crescimento, eles querem prosperar, principalmente nesse momento de economia brasileira aquecida, o que a gente percebeu é que eles entendem que o futuro, o país do futuro agora, o país do presente, então isso é uma coisa que, por mais que pareça que a gente tem, é uma coisa que está muito viva neles, e eles estão com muita força, com muita vontade de construírem algo que seja verde. Antigamente, o brasileiro tinha muita vontade de trabalhar em uma multa nacional, por exemplo, e que é mais dependente dessas instituições, e hoje ele quer fazer acontecer, ele quer ter um negócio próprio, porque para ele significa a liberdade. E ele faz do jeito dele, ele comanda, ele não tem curso em MD, superior, enfim, ele faz tudo de acordo com a cabeça, com o coração, com o papel, e lápis na mão e ele faz as coisas acontecerem, então ele é muito guerreiro. Agora, tem um certo pensamento de que um pequeno empreendedor...